O amor nasceu Em ti, coração E assim nós dois nos amamos No mais puro encanto de um sonho que viveu Com os anos se apagaram O sorriso dos teus lábios O brilho dos teus olhos E a luz de tua ternura A luz de tua ternura O amor Já morreu Em ti Morreu em ti E assim nós dois nos separamos Na negra ilusão E o sonho que findou Com os anos se apagaram O sorriso dos teus lábios O brilho dos teus olhos O brilho dos teus olhos E a luz de tua ternura O amor Já morreu Em ti Com os anos se apagaram